Eu sou o Lucas, sou consultor de Excel e Power BI e vim aqui para dar um feedback hoje a respeito do curso do Leonardo Karpinski. O curso dele é completo, não tem enrolação. Nós, consultores, sabemos a dificuldade que tem no dia a dia. Esse curso ajuda muito essas dificuldades, nos ajuda muito com as dúvidas. Ele também tem um módulo que ele fala um pouquinho e como é ser consultor. Então, se você quer ser consultor ou mesmo se destacar na empresa que você está com o Power BI, esse curso eu indico muito. Ele não enrola, ele vai no ponto. Explica o que tem que explicar, ensina o que tem que ensinar. É muito bom, eu recomendo. Valeu, um abraço.